O Pantanal, e nós fizemos questão de vir aqui, não só para assinar esses atos, mas também para revelar com a nossa presença num santuário ecológico, num santuário protetor do meio ambiente, exatamente o interesse do governo. E até falaram de alguns temas específicos, vou falar aqui da recuperação do Rio Taquarim, que vocês perceberam que ganhou aplausos, né? E ficou nítido que, como disse ao ministro Zé Quia Sarney, que este é um dado fundamental. Se isso não for feito, os aplausos viram várias. Mas foi um grande prazer que eu pude estar aqui, na propriedade do Roberto Clabin, para assinar esses atos. O presidente da relação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já melhorou essa relação? Muito bem, muito bem, tranquila. É uma relação de muito respeito, respeito institucional. Você sabe que o Rodrigo exerce as suas funções com grande propriedade, baseado na Constituição e no regimento interno da Câmara dos Deputados. É um verdadeiro magistrado em todas as questões, pelo menos algumas de natureza política. Agora, nas questões que dizem interesse ao país, ele tem sido um colaborador extraordinário com o nosso governo. Não há um ato qualquer que seja, digamos, prejudicial ao governo. Ao contrário, em todos os momentos, ele age para fazer aprovar aquelas matérias que nós apresentamos e que são de interesse do país. Isso é um homem vocacionado para a vida pública. O senhor está confiante de que vai barrar a segunda denúncia agora na Câmara, na próxima quarta-feira? Isso eu vou deixar por conta da Câmara dos Deputados, né? A Câmara decide. Aqui tem vários deputados do PSB. O senhor está aproveitando a agenda para fazer algo político e tentar atrair esses... Não, nem tive... Sabe que eu nem tive tempo de conversar com ninguém? Nem tive tempo de conversar com ninguém ainda. Não é nada político. Aqui é política, é meio ambiente. Nós acompanhamos ao vivo a declaração do presidente Michel Temer aos jornalistas na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, onde ele participou da cerimônia de encerramento do segundo encontro da Carta Caimã, documento que busca o desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal. A Carta Caimã foi assinada em 2016 e estabelece um plano de trabalho para discutir e unificar ações em prol da região do Pantanal. O objetivo desse segundo encontro foi dar continuidade às discussões e traçar novas metas e objetivos que atendam o desafio de promover o desenvolvimento econômico e social do bioma pantaneiro. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto e outras informações você confere durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.